Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui eu aparecendo assim ó, de cabelo espantado, tudo bem? É, vocês estavam com saudade de me ver? Vou desejar antes de qualquer coisa, espero que vocês tenham tido um Natal abençoado, que venha um ano novo, que vai chegar aí né, tamo no finalzinho já do ano né, que venha um ano novo abençoado, muita saúde pra todos nós, com a vacina pra esse coronavírus né, e se cuide tá, que Deus nos abençoe. Gente, tô passando aqui pra dizer pra vocês que eu criei um novo canal e quero pedir o seu apoio, mas vou continuar com esse canal aqui ainda tá, como vocês sabem o canal LucasTV, que antes era TV Agpa e Entretenimento, leva pra vocês notícia e entretenimento, só que notícia você sabe como que é, às vezes tem notícias que são pesadas, e enfim, mas eu tento trazer sempre de alguma maneira alegria também pra esse canal aqui, mas eu fiz um canal somente pra isso, vai ser um canal que vai mostrar mais coisas do João mesmo, não só notícias, e vai ter muita mais ênfase em entretenimento, tá bom? Vídeos do TikTok, vídeos engraçados, coisas que falem sobre mim necessariamente, e eu conto com você lá do outro lado. Foram sete anos aqui no canal LucasTV pra que a gente conseguisse quase 1800 inscritos. Bastante tempo né, não foram sete dias, nem sete meses, foram sete anos. Continuo aqui com vocês, irei colocar vídeos de notícias, mas preciso do seu apoio também, esse cabelinho bagunçado aqui ó, precisa do seu apoio lá no outro canal, por favor, me ajuda. Deixa seu like aqui, se inscreve, ativa o sininho e vai pro outro canal. Sabe como que vocês vão descobrir onde é esse canal? Eu vou deixar aqui nesse vídeo o link do novo canal. E sabe como que é o nome? O tal do Jão. Jão, em referência a mim, que chamo João Lucas, por isso que é LucasTV. Então esse outro canal que vai falar sobre mim mais, vai ter mais entretenimento, vídeos engraçados, chama O Tal do Jão. No link, vai estar no link, enfim, na descrição desse vídeo vai estar o link pra você ir pra esse canal. Por favor, vai lá, se inscreve, ativa o sininho pra sempre receber as notificações, pra você saber em primeira mão quando tiver vídeo novo. Me ajuda. Já pensou se esses mil e oitocentos, mil e setecentos inscritos ir também pra lá vai me ajudar muito, né gente? E eu conto com você do outro lado. Na construção desse canal do LucasTV, foram sete anos de muita luta, de várias conquistas, algumas frustrações, porque não, a gente se sente assim às vezes, mas eu sempre se mantive. E obrigado a você que sempre me acompanhou. Estamos de despedida, não, longe disso. Continuarei com o canal LucasTV, colocando notícias lá. Mas gente, por favor, me ajuda nesse canal mais voltado pro humor, pro entretenimento, que é o Tal do Jão. Olha esse nome, né? O Tal do Jão. É eu mesmo. Espero vocês lá, um abraço, que vocês tenham um excelente final de ano. Que venha um 2021 cheio de paz, de alegria, de cura, de saúde pra alma e pro corpo, pra todos nós. Sempre com muita gratidão no coração. Não se esqueça, curte esse vídeo, mostra pros seus amigos e principalmente na descrição desse vídeo aqui do canal LucasTV tá o passo pra você clicar no link aí pro meu novo canal, que gente, tem dois dias só, dois, dois dias. A gente vai arrebentar, vamos crescer. Espero, né, gente? Não quero ficar sete anos de novo não pra ter 1.700 inscritos lá, não, no outro. Agora vamos deslanchar, vamos crescer, né? Mais rápido. Obrigado pra você que me acompanha, o cabelinho bagunçado, o Jão Cabelo Bagunçado. Aliás, gente, vou contar uma novidade pra vocês. Vocês têm que ir lá nesse outro canal, porque vai ter vídeo bacana lá também, viu? A gente vai encher uma piscina com uma coisa muito legal. Vocês vão ver, vai ser muito massa, gente. A gente vai pôr algo numa piscina e a gente vai entrar e vocês vão ver o que vai ser. Outra coisa, o vídeo do meu irmão terminando de cortar meu cabelo, vai pra lá também. Hoje já pus um vídeo, além dos vídeos do TikTok, tem um vídeo lá hoje que eu mostro. Eu comprei um roche novo com narguilha do meu irmão, a gente mostrou a entrega, tá lá. Gente, vai ser muito massa. Não me deixa aqui não, não desamparra aqui não. Continua aqui comigo, mas vai também pro tal do Jão. Link na descrição. Falei demais já. Tchau pra vocês. Fique com Deus e até a próxima.